Famosos lamentaram nas redes sociais a morte de Jô Soares. O apresentador, humorista e escritor morreu na madrugada desta sexta-feira em São Paulo, aos 84 anos. Ele estava internado desde julho no Hospital Sírio Nibanês. A causa da morte ainda não foi divulgada. Fizemos um vídeo que conta um pouquinho da trajetória de Jô Soares, caso queira ver o card está em cima. Agora vamos conferir as homenagens que Jô recebeu de outros artistas. Uma delas foi de Ana Maria Braga. Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vai em paz, meu amigo. A cantora Gal Costa também prestou homenagens. A saudade ficará para sempre. E a lembrança de seu sorriso também. A jornalista Andréa Sade relembrou momentos que viveu ao lado de Jô. Ela trabalhou com ele no programa. Perderam Jô, artista, jornalista, mestre, amigo. Acho que nunca conheci alguém tão gigante, tão genial, tão brilhante, ao mesmo tempo tão generoso, curioso e genuíno como Jô. Ele parecia sempre tão interessado em tudo que alguém menos atento acharia difícil entender como aquele cara que era um dos maiores patrimônios da nossa TV. Cultura, jornalismo, entretenimento, realmente estava do outro lado da linha e queria saber do dia a dia. É que ele, que já tinha visto tudo, queria ver mais um pouco sempre. E queria saber o que estava rolando no Congresso, no Planalto, no STF. Queria comentar o noticiário, as entrevistas, os comentaristas, os programas. Queria elogiar o sapato também, claro. E perguntar do marido, dos filhos, de tudo. Ele queria sempre tudo e mais um pouco. Um dia, quando ele me convidou para ser Meninas do Jô, eu achei que fosse trote. Era um sonho pra mim. Imagine sentar à mesa com o meu ídolo para falar de política. Pois é, ele imaginou. Não queria nem pensar se eu era novata na TV, se eu estava tremendo. Ele queria falar de política e jornalismo. E me deu um presente. O Meninas, claro. Mas, na verdade, o que ganhei mesmo era poder conviver e aprender com o meu ídolo. O jornalismo me deu a honra de conviver com muita gente na TV. Mas o Jô era uma conversa infindável. Lições e conselhos incabíveis. Que levamos para a prorrogação ao telefone. Jantares, no zap. Ele que brincou ser influenciador analógico. Influencia todas as gerações. O Jô faz parte da minha vida desde sempre. Meus avós amavam o Jô. Meus pais amavam o Jô. Eu amava o Jô. Acho que isso define para mim a história com o mestre. O Jô é um legado, uma herança, um patrimônio de amor e admiração. E respeito que passa de geração para geração. Ontem, hoje e sempre. O mundo fica um pouco mais triste com a partida do mestre Jô. Obrigado por tudo. Te amo, te amo, te amo. Viva o gordo. O cantor Zé Capagodinho também fez sua homenagem a Jô Soares. Confira o vídeo que ele postou em suas redes sociais. Então, que pena, né? Uma perda tão grande. Um grande cara que eu era fã desde o molequinho que eu vi na televisão. E ontem mesmo a gente estava falando dele aqui. Um vídeo que passou nosso aqui. Me mostraram aqui um vídeo de uma entrevista nossa. Que bombou. A gente estava vendo isso ontem. Agora de manhã vem essa notícia. Vai com Deus, Jô. E para a tua missão maneira. O rei Pelé também prestou condolências. Jô era um grande amigo. Inteligente, perspicaz, bem-humorado. E adorava uma boa conversa. Acordo muito triste com a notícia de que essa grande estrela nos deixou. Apesar daquela famosa fala do filme. Não. Eu não sou o Jô Soares. Mas como um profundo admirador, eu adoraria ter sido. A atriz Bárbara Paz também prestou sua homenagem. Teus ensinamentos e tua risada ficam. Um homem inteligentíssimo, engraçado, humano. Vai fazer muita fala. Aplausos e muitas risadas no céu. Que lá vem história. Todo meu amor, Flavinha. A cantora Zélia Duncan também postou uma mensagem em suas redes sociais. O Brasil perdeu hoje um artista único. Um comediante que amava seu ofício acima de tudo. Um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares. Obrigada por tanto. Quem também prestou sua homenagem foi Tata Werneck. Jô. Amado Jô. Tão importante pra tanta gente. Que bom que consegui te dizer o quanto você é uma referência. Você mudou muitas vidas. Te amo. A apresentadora Fátima Bernardes também prestou homenagem. Que jeito triste de começar a sexta-feira. Perdemos o grande Jô Soares. Impossível estar ao lado dele e não olhar com admiração para tudo que ele falava. Ser entrevistada por ele era mais que uma alegria. Uma honra. No aniversário de dois anos do encontro, ele veio de surpresa. Um presente. Cada casa hoje está um pouco mais triste com essa perda. Meu carinho para a família e amigos. Fátima Bernardes está totalmente certa. Acho que o Brasil todo já se emocionou, já riu ou aprendeu algo com o Jô Soares. Hoje o Brasil fica sem uma de suas grandes estrelas. Vivo gordo. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia.